Ih, rapaz. Não pode completar o raciocínio. Rapaz. Cadê a pra mim? Mas eu tô falando bem do Botafogo. Não, cara, por favor. Eu tô falando bem do Botafogo. Tudo bem, Leofildo? Oi. Por favor, seu Hermes. Por favor. Como é que tá você? Você quer se acomodar aqui? Tô sentindo que eu interrompi alguma coisa. Não, não, não. Mas tudo bem, Leofildo? Você tem chegado. E aí, Leofildo? Qual é essa, Viriano? Já superou aqueles anos 90, aqueles problemas com o Botafogo? Deixa eu botar o meu boneiro. Pô, nunca teve problema. Meu bombeiro aqui, tá? Deixa eu botar as coisas. Tudo bem? Desculpa, eu não consigo esticar o braço. Eu sou bem menino. Porque eu tô com um amor sítio horrível. Tudo bem, completa aí. Continue aí. Eu quero saber se você considerou mais positivo ou negativo o empate de ontem na Vila do Miro. Esse empate foi maravilhoso. Maravilhoso o empate. É o primeiro empate, o empate de campeão. Não, é um empate de campeão. É um empate com gostinho de empate. E eu digo mais, o que mais dizer, não é? É, nós aqui no comentarismo esportivo, nós somos analistas do passado. E tentamos prever um futuro que é impalpável. Portanto, o que fazemos aqui se não confirmar o passado? E o passado são 40 pontos. Me deu uma gastura no final do jogo, mas eu olhei pra tabela, 40, 29. É importante empatar, é importante tropeçar. Paulo Altuori também, na chegada, empatou de 1 a 1 depois de 2 a 2. Perceba as coincidências, não é? Os dois deram a barrigada. Isso é um fato? Isso é um fato ou você tá chutando aqui pra ninguém checar isso? Eu sou uma enciclopédia, isso. Me respeite, eu sou uma enciclopédia. O Altuori empatou em 1 a 1 e 2 a 2 em sua estreia pelo Botafogo. Assim como foi anteriormente. Queria me lidar, meu bundeiro? Sim, meu bundeiro. A última vez que eu usei foi em 85. Eu não vou segurar, onde que eu seguro o seu bundeiro? Você tá desde 85, sem uso no Maracanã, na folgada do Russão. Isso sim, o Júnior ouve folgada do Russão, ele se pede. Isso sim, era um flúrcer, o Russão. Podia pedir aí pro menino Conrado, eu vou dar essa camisa da Estepã, fogo do Estepã Nertesciã. Elegantíssima, ela simula uma corrente aqui, ó. Legal a merda, tá? Muito obrigado. Pra você, um livro de João Saldanha. Não, eu não acredito que eu vou ganhar. Um livro de João Saldanha, do Grande Ic. Gênio da raça. Grande gênio. Pro Júnior que gosta de samba, uma camisa da Botafogo Samba Clube. Demorou. Aqui, maneiríssimo. Não, e tem mancha de sebo aqui, bom, né? É, tudo meu é meio encebado, é meio velho. Que coisa, você tá falando bastante do Botafogo, né? É, tem que falar, né, cara? O líder do campeonato, o melhor campeonato da história. Mas e o Flávio? Aí, fala pro... Fala pro Celeliano que é o seguinte, nós vamos continuar falando por mais quatro rodadas. Por quê? Porque pra diferença de pontos, a gente não vai deixar de falar do líder. Peraí, rapaz. Peraí, peraí, peraí. O que que tem aí? É, todo mundo a seco, não tem uma água. Santos, Santos, Santos. Eu peguei, por engano, um 438, uma pedaça. Ih, o barão de Drummond lembrou. O barão de Drummond. A pior coisa que fizeram nessa feitura foi tirar o colorido dos ônibus. Agora você não identifica mais que ônibus. É ônibus, tive que pegar um 79. Saltei uma coisa horrorosa. Isso é um... Inclusive, o Bondeiro. Mas olha, é uma alegria imensa estar aqui. Eu não vou aos jogos do Botafogo, desde a folgada do Rossão, há muito tempo. Lembro do Botafogo do Caio Martins. Acho que deveríamos realizar um jogo comemorativo em Caio Martins. Um em Marechal Hermes. E um na Cobal, o nosso primeiro campo. E dizer que temos que manter o pessimismo. É muito importante o Botafogo manter-se, mesmo líder, com o senho cerrado. Com o senho fechado, com sempre uma desconfiança. Pois a petulância é... Não há volta da petulância, Adrien Isaac. Eu imagino. E nesse cenário, você citou aí o Saldanha, o Alto Ori. Não te incomoda trazer um treinador da Premier League, que já dirigiu time no campeonato inglês, o mais... Você não acha que é uma coisa que pode ficar meio ruim, trazer um cara da Premier League para dirigir o Botafogo? Eu acho que, olha, pelo espírito de Márcio Guedes, que deveria daqui, eu... Está claro, está claro. O Márcio Guedes, eu diria o seguinte, ele tinha que dar uma volta, entendeu? E Marechal Hermes comia aquela batata, sabe? Depois de ir lá, sentia aquele calor de Marechal Hermes, a mosquitada. Ele tinha que ir lá, pegar no Bilal do Manequinho, que é a estátua de bronze, para sentir ver a ficha. Eu daria em mãos, eu passei pro... Fica o apelo, hein? Pegar no Bilal do Manequinho, fundamental pro Bilal. Fica esse apelo aqui no programa. Hoje em dia nada pode. Ter uma fotografia do Biriba na carteira. Do Biriba, o cachorro. Tirar uma foto naquela parede, em frente ao... A fita VHS do Botafogo, campeão estadual de 89, na Rede Manchego. Pode falar, Rede Manchego. Pode, pode falar. Pode falar. Entendeu? Aquilo sim, era uma maravilha. Cara, eu acho que se colocar ele 15 minutos com você, a gente dá jeito nisso daí. É, olha, olha, realmente o Botafogo não pode ser petulante. Começou com musiquinha de cego a vinha, com... É, segue um sei quê. Isso aí, isso aí é uma coisa horrível. Falem do Palmeiras. Olha o Palmeiras. O Palmeiras tem avião. É, de carazinho. Cuidado com o disco voador. E o Flamengo, que parê. O Flamengo é uma potência. Flamengo, pra mim, favorito. Favoritíssimo, tá voando. Não para de contratar o Flamengo. Todo mundo falou que o Botafogo buscou um empate improvável e o grandioso Flamengo. Que buscou também contra o favorito, a América. Um empate absolutamente improvável. E se virasse ali também, é o seguinte, eu não vinha. Se o Flamengo virasse aquele jogo, eu nem vi, nem pegava o 4-3-8. Tá? Tá, é, depois eu... Tá terminando, não, porque eu... Não, fica à vontade. Porque eu tenho que pegar dois ônibus pra voltar. Você vai usar o seu bondeiro no ônibus? Não, pode ficar. Isso aqui foi usado em estádio, né? Queria beber alguma coisa. Ô, moço, tem um 7-Up aí? Eu só bebo 7-Up. Desde 95. Por isso ficou com a saúde um pouquinho prejudicada. Passaram da validade os últimos que eu tenho estoque. Mas é tal uma coisa incrível, viu? É a Globo melhorou muito. Não pode mais fumar no corredor, né? Na minha época, a última vez que eu vim aqui, foi pra dar uma carona pro João Saldanha. Eu vim no Fusca, do prefeito Saturnino. Grande Botafogência, inclusive. Botafogo, rapaz, tá aí, né? Surpreendendo mais uma vez. Eu quero te mostrar, cara, o Botafogo, depois do empate, ele teve... Aqui, ó. Ele teve quatro chances, cara, pra ganhar o jogo. Você acha que a bola não entrou pra manter esse pessimismo? Você acha que foi algo pensado, assim, uma estratégia? Não. Ó, aos 50 do segundo tempo, a primeira chance do Botafogo. Você acha que... O Dito Fernandes tirou em cima da linha. Você acha que se fizesse o 3x2, depois seria ruim pro Botafogo? A primeira coisa que eu quero observar aqui é porque que essa tela é torta. É. É uma coisa... Isso é modernidade. Eu não sei se você... Olha isso aí. Isso aí é uma sacanagem. Isso aí... Isso é uma sacanagem que acontece com a gente desde 1969. que o cara tira a bola de dentro do gol. É uma... O que é Felipe Sampaio agora? Pelo amor de Deus. Mas eu tô começando a achar que é pensado isso. Não voltar com a vitória da Vila Belém. Não. Tem que puxar um pouco o freio de mão pra vocês esquecerem um pouco o glorioso Botafogo, pra baixar um pouco. Tava virando bagunça. Tava virando bagunça. É musiquinha, é influencer, é fazendo propaganda, essas coisas. Eu não. Eu sou um influencer digital. E vocês fazem isso de sacanagem, essa edição. Pra me deixar nervoso eu tinha esquecido já. Essas bolas que não entraram parece que Deus do futebol estava agindo. Agora vou dizer, se entra, risar, se entra, é campeão, tá? E é campeão aí. Nessa virada. Mas não entra. Não entra porque vocês aqui da Globo tem que vender. Tem que vender. Cota de patrocínio. Aí o campeonato tem que seguir. Eu sei. Eu tô sabendo. Faltava essa explicação aqui, no programa. Eu tô sabendo. Faltava essa explicação. O sistema, rapaz. O sistema. O sistema ele age. O sistema de... Eu não sei mais. Olha essa bola. Isso é sacanagem. Isso é Deus do futebol tirando a bola de dentro do gol com a mão. Sinceramente. Olha aí. E quem diria, hein, cara? Palmeiras reclamou de arbitragem, Flamengo reclamou de arbitragem, Botafogo até agora não deu um pio de arbitragem, cara. É porque isso é uma coisa que a Globo inventou. É. Em 2009, parece que eu não vi. Aquilo eu não vi. Porque eu, sinceramente, que a Globo inventou aquilo. Porque o Botafogo foi sacaneado descaradamente. Real campeão de 2007. O Díber de Pedrosa e o Jalma Beltrani. Fizeram o que fizeram. Vocês podem ver aí no jogo. Na fita. Fita? É desfita ainda, não? Diz, diz, diz. O DVD, o CD. O disquete. Sim. O Pedrai. É verdade. Aquilo foi uma sacanagem. Aquilo sacanearam o Botafogo. Pegaram o Botafogo pra sacanear porque precisava novamente o estado do Rio de Janeiro ter alguma coisa pra... Eu não vou falar demais porque eu sei que... Eu não vou falar mais porque tem coisas sensíveis demais pra ser faladas. Tá isso? É, mas eu vou gravar o seu... Eu vou guardar o seu bundeiro aqui como um troféu da minha carreira. Glorioso bundeiro que passou por Caio Martins em Niterói. Quantas bundas já não passaram aqui? Foi só a sua? Duas. Duas. Só eu e mamãe. Pô, que maravilha. Vou guardar então o seu bundeiro com muito carinho. Muito obrigado. O Valdemar também de Copacabana, Botafoguense, querido. O problema tem muitos Botafoguenses ilustres que já partiram. É uma sacanagem, sabe? Um monte de torcedor novo, um modinho que nunca viu nada. Chega agora sentando na janela, cantando música dos... E nós sofrendo pegando barca pra Niterói. Entendeu? Passando... E muita gente boa que não está aqui. Tia Ângela, é Armando, é... Olha, meu caro amigo Afonsinho, é tanta gente, sinceramente. Não vou falar mais que Júnior treme aqui na... Nem brancha. O Mestre tá engolindo ele. O Mestre me deixa completamente aqui. Mestre, obrigado de tocar tudo o bundeiro. Vou guardar com coração aqui. Muito obrigado. Diz que eu não vou apertar a sua mão, que eu tô... É, melhor não. Vamos ouvir então o Bruno Laje dizendo a que veio. Dizendo que com ele o time é pra frente mesmo. Dá uma olhada. Pode devolver o bundeiro? Acabou zero. Obrigado. Nós até contávamos zero.